e aí e bom toalha e acordar agora até que essa vista é bonita e o dia está bonito sinceramente minha boca só foi ali opa pessoal como é que é tudo bem com vocês eu sou batista mirada para quem não me conhece e esse é mais um vídeo aqui no meu canal eu tinha dito no vídeo passado que eu ia conhecer a cidade do ambo novo dia hoje hoje talvez não liguei minha cara eu acordei agora você também já tá habituado a me ver não sei como é que vou tirar esse negócio que tá aí eu não chego até aí mas é isso ainda nem tomei bairro já vi hoje acordei 11 horas infelizmente consegui tirar a boxa não eu não não vai conseguir como eu já disse hoje vamos tentar conhecer a cidade do ambo eu tô ansioso para ver as coisas que eu já vi nessa cidade que a cidade é bastante limpa muito muito limpa mesmo eu não tá fiscal é algo que eu realmente queria falar outra vez a internet até hoje não tá boa olha só e até hoje não tá boa e não dá não se dá para não não se faz nada com a internet ruim né hoje eu organizei alguns vídeos que vão ter que sair para o canal já tem muitos vídeos que vão sair para o canal e eu tô bastante feliz em ver que para produzir vídeo o cronograma hoje se calhar vai ser o local onde eu disse que ia conhecer ontem a gente vamos tentar se se calhar passar lá dormir bem sem vontade de fazer vídeos eu tô com preguiça quero dormir para folha vou gravar tudo para vocês vocês vão ver também vão acompanhar já que vão acompanhar os vídeos que eu tô apostado e eu já sei que os dois não estão até o número de visualização bom mas eu realmente quero tentar ingressar para esse tipo de contínuo e aí e aí e aí e aí e aí e eu até hoje eu não não sei se você quer contar de áudio no caso de uma de uma das melhores eu não tá gritar que eu tava isso eu sou visto no filme ó meu pai tomado já tô preparado aqui vou sair nesse momento eu não vou começar com o meu pai dá para conhecer a cidade mas vou conhecer um youtuber daqui do amo vou vos apresentar também e eu dormi muito bem agora tô ansioso para ver a cidade tô ansioso para ver tudo meu Deus não acredito eu tenho muita surpresa para me mostrar olha só parece que eu queria falar aqui o céu no âmbio é limpo tipo bem limpo mesmo bem limpo eu tô tô impressionado com isso eu só eu tinha dito que ia encontrar alguém ou alguém já lhe encontrei tem que explicar aqui se retrata olá pessoal sou inator sou um youtuber também sou um youtuber falido se divulga já aqui olha ajuda um sócio e eu tava falar eu criei um novo canal tô com agora com 207 inscritos mas não só chegar até meu esse local aqui o que que te representa parece lá eu vou representar uma das heroínas do perguntei o que que te representa para mim eu não sei fala aí no lago e a logo do das heroínas algo que eu vou falar esse aqui deve ser aqui devia tá limpo mas tá sujo pessoal pessoal eu cheguei na estufa eu cheguei na estufa aqui tá tudo estufado tô impressionado eu não sabia que eu acho que aqui tem um local tão bonito que nem esse vocês não conseguem ver isso é óleo nu óleo não é que eu tô a ver né Enfim tô sem biquíni nos olhos é uma cena que acontece muito aqui tipo esse é um espaço muito fixe o boi calmo as pessoas gostam boi estudar aqui tá por causa da natureza é um local onde as pessoas se encontram mais com a natureza tem uma daqui para estudar calma vamos passar espera eu não sei se vocês vão conseguir perceber o quanto o grande isso é é grande aqui bem grande que não tem que tipo cobra não deve até cobra para ter mais emoção eu encontrei essa árvore aqui que por alguma razão tipo mulher não só eu não sei se realmente é tão polido assim mas isso tá tempo realmente mulher ainda se manter buraco é buraco no meio aqui o buraco esse é buraco calma calma esse é o buraco eu não posso mostrar se vocês repararem bem esse senhor que tá aí atrás tá sofrer tá estudar tá nervoso você não tá me dá conta mas tá nervoso eu quero nadar aí aqui é o fito mais sombrio do amor é aí tá fazendo a nossa gravação do rádio e aí eu subi ali por favor deixa eu só subir ali meu Deus eu vou subir vai sério é isso daqui é isso vai girar eu nunca subi nesse negócio sério é isso é sério é isso é sério é oi 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 é a filha aqui eu tava 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 eu também quis se digo que nunca vi é porque e você tá tipo Michael tá limpo é eu quero dar uma geral no carro tá limpo tá bem limpo Isso tá limpo, aqui tem riscas, é não, alguém riscou meu carro, eu sei agora, eu ainda não comi, como sempre, infelizmente nós não estamos a comer na hora do horário para comer, estamos sempre atrasados, então vou ter que comer. Eu acho que eu não vou tentar filmar muito, já para aproveitar mais um momento que eu quis só filmar para vocês, é isso. Ei, de hospital, isso termina lá atrás, bem grande a vida, eu já disse anteriormente, nós nunca comemos no horário, hoje não vamos comer fora do hotel, vamos comer no monotel. Já vai demorar para fazer, já que vai demorar, então, não tenho aqui nada para apresentar o bar, vamos comer. Sabão lá e querido, sabão lá e querido, esse é o bar. Eu tô esperando a comida, tô esperando a comida, tá fazendo, estamos aqui a esperar, acho que demora 30 minutos. Se você é blogueiro, você não me acredita, isso eu vou postar no canal dele. O papo também tá a pilar muito na minha cara, você tá me deu muito. Eu gostei muito do Ambo, porque é uma cidade bem limpa, eu vou ter que repetir, hoje quando eu saio com os amigos, só tava repetindo. Me, 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 me. Nem isso. Eu não sabia também que você não sabia mesmo. Não. Já chegou. Vou comer. Depois eu vou falar com vocês. Estou com fome. Nunca, não comi mais nada. Vai comer a comida. A única coisa que eu gosto de comer, por alguma razão, também não tem sal. Eu preciso ir mais ao test para saber como é que é as coisas aí. Olha só. Isso aqui, colocaram aqui por aqui. Só para decorar mesmo. Mas não fazer isso. Vou voltar a repetir. Vou comer e depois voltar a falar com vocês. Eu já cheguei no meu quarto. São 20 horas. Estou bastante cansado. Vou descansar agora. Acho que o vídeo vai ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Acho que amanhã vou para Benguela já. Estão com saudades da minha mãe. Deixem o like. Se inscrevam aqui no canal. Para mandar-se para o Brasil. Quero mandar-se para Angola. Para Portugal. Para Santo Meio e Príncipe. Para Moçambique. Para Cabo Verde. Até amanhã. Falou. Tchau. Tchau.